Tem outro rapaz, que hora você chegou aqui, irmão? Cheguei aqui, era 7 e meia. 7 e meia, agora são meio-dia e 10, é isso? Meio-dia e 10. Você tem o que esse, tá, Setino? Eu senti uma dor no peito, que vai ter na coluna. Eu tô aqui desde 7 e meia, eu cheguei a perguntar ali, eles falaram que eu cheguei aqui, foi 8 horas. O meu horário é 7 e meia. Eu tenho um problema, o meu padrão que me trouxe aqui na porta. Eu fui no posto de saúde lá e falei que não tem médico, eu encamei pra cá. Vim pra cá semana passada, me deram a injeção, melhorou. Aí só que a injeção, passou o efeito, voltei pra cá de novo com a mesma dor. E não melhorou. E você mora no bairro? Eu moro no Aviso. No bairro Aviso. Você disse que foi no posto de saúde. Fui no posto de saúde e não a médico. Aí mandaram vir pra cá. Aí desde as? Desde as 7 e meia. 7 e meia você estaquei e ainda não foi atendido. Não.